Música As coisas não são nem assim Não sou mais uma tua mista E se tu não desejas que me fiz cara de só em mim O melhor não tem mais gostosa ao mesmo tempo de perigosa Só faz a gente sofrer É de noitada em noitada e não quer saber de nada Só voltou a amanhecer Mas se caires aqui na mão deste garoto quarenta Tu vais ter que moderar De dizer o seguinte o que procuras Não devem ter quarenta ao modo dobrar Somos um exomínio Vai procurar o que fazer Não adianta continuar se começa a ficar Comigo não vai estar Toma juízo de mim As coisas não são nem assim Não sou mais uma tua mista E se tu não desejas que me fiz cara de só em mim Mulher não tem mais gostosa ao mesmo tempo de perigosa Só faz a gente sofrer É de noitada em noitada e não quer saber de nada Só voltou a amanhecer Mas se caires aqui na mão deste garoto quarenta Tu vais ter que moderar Vou-te dizer o seguinte o que procuras Não devem ter quarenta ao modo dobrar Ou no juízo de mim é Vai procurar o que fazer Não adianta continuar se começa a ficar Comigo não vai estar Tu comigo não vai estar Com o juízo de mim As coisas não são nem assim Não sou mais uma tua mista E se tu não desejas que me fiz cara de só em mim Com o juízo de mim Vai procurar o que fazer Não adianta continuar essa conversa de ficar comigo ou não gostei Bom juízo, menina As coisas não são bem assim Não sou mais uma tua lista E se o teu amor desejas que eu me fiz, calma-te só pra mim Não sou mais uma tua lista E se o teu amor desejas que eu me fiz, calma-te só pra mim A música a abrir